Senadores, hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Gostaria de aproveitar a oportunidade para tecer alguns comentários sobre esse tema central dentro da linha escolhida para o desenvolvimento do país. O Brasil é bastante múltiplo em suas facetas, o que nos leva a uma situação de vivenciar, ao mesmo tempo, uma ampla variedade de situações ambientais, tanto de ordem puramente natural, quanto decorrentes da ação humana. Temos, por exemplo, secas e enchentes cíclicas em quase todas as partes do território nacional, o que nos leva a ouvir uma mesma sessão do Senado discursos díspares, refletindo as preocupações dos agricultores do Sul, que estão perdendo safras em razão da falta de chuvas, das populações ribeirinhas do Norte, ilhadas pelas cheias dos rios, ou da situação calamitosa do sertão nordestino, onde a seca chega a ameaçar a continuidade da vida humana. Por outro lado, somos um dos países que têm uma economia fortemente calcada no setor agropecuário, o que significa necessidades específicas quanto ao manejo de recursos hídricos e disponibilidade de áreas aproveitáveis para essas atividades. Nossa indústria também é bastante forte, introduzindo o problema da crescente necessidade de geração de energia, com um leque de opções que vão do aproveitamento direto do fluxo dos rios, em usinas sem barragem, as grandes hidrelétricas passando por energia eólica, atômica ou pelas termoelétricas, só para citar algumas. O processo de crescimento urbano gera desafios específicos, que vão da questão da água potável até os variados tipos de poluição gerados pelo complexo urbano-industrial. Não existe solução fácil para questões ambientais. A palavra-chave, nesse caso, é sustentabilidade. A agropecuária sempre terá um nível de impacto sobre a natureza, enquanto as populações estiverem em constante crescimento. Daí, em vez de proibir a atividade, devem ser encontradas soluções para que essa se desenvolva com o menor impacto negativo possível e para que mesmo esse pequeno impacto seja compensado posteriormente. Isso tem a ver com o desenvolvimento de novas tecnologias, combate ao desperdício, manejos inteligentes de recursos escassos e consciência de longo prazo. É importante saber que o equilíbrio da natureza não é estático, mas dinâmico. Isso significa dizer que, mesmo que o ser humano desaparecesse do planeta Terra, novas espécies animais vão surgir e, eventualmente, se tornar dominantes. Novas áreas vão desertificar, novos biomas surgirão. É só uma questão de tempo. Entretanto, a ação humana acelerou e interferiu em alguns processos de mudança que poderiam demorar muito mais tempo para acontecer. Não é justificável a contaminação de recursos hídricos. Não é justificável permitir a exaustão de recursos escassos. Não é possível tolerar destruição sistemática de biomas pela simples comodidade ou pela vantagem imediata resultante da busca indiscriminada do lucro. Até por esta razão, o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente, de 2012, é a economia verde. É a busca do equilíbrio possível entre as necessidades humanas e os recursos disponíveis. É o uso inteligente da natureza, respeitando a sustentabilidade no longo prazo, diminuindo o impacto, recuperando onde é possível e encarando o problema de forma holística global. A natureza não vai aguentar a explosão populacional, razão pela qual conservação tem a ver com saúde, educação, planejamento familiar, consumo consciente e vários outros temas típicos da vida urbana moderna. Se você quer conservar, não olhe apenas a selva, os campos, os cerrados, olhe as cidades. Como falam os repórteres do Fantástico, o planeta Terra, lotação esgotada. A lotação do nosso país já está praticamente esgotada. Temos que cuidar deste planeta. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em um país com uma clara opção pela democracia, as principais decisões nacionais passam por este Parlamento. Por essa razão, a questão ambiental passou a ser uma preocupação permanente do Legislativo. Aqui não podemos ser parte do problema. Cabe-nos responsabilidade no exame das políticas públicas e seus entrelaçamentos com a questão ambiental. Trata-se, sobretudo, de usar um olhar de meio ambiente, que evita que uma política industrial energética de incentivo à condição civil e moradias populares ou desenvolvimento agrícola transmute-se num desastre ambiental. Se não existem soluções definitivas, adotemos soluções de compromisso consciente com o meio ambiente, negociadas e sustentáveis. Senhora presidente, é isso que está acontecendo hoje. Apenas mais um minuto. Um minutinho. É isso que está acontecendo hoje no nosso país. Os novos projetos de hidroelétricas, por exemplo, estão pouca coisa acima da margem do leito do rio. São usinas com pequenos lagos para impactar menos o meio ambiente. É o que está acontecendo em Rondônia. Duas grandes usinas, que vão gerar 3.300 mega cada uma, poderiam gerar 6 ou 7 mil megas, mas foi diminuído a capacidade para diminuir também o impacto ambiental. Ontem ainda lançamos mais uma usina no Rio Machado, em Rondônia, com a presença do secretário executivo Márcio Zimmer, do Ministério das Minas e Energia, do diretor Sidney da Eletrobras, do diretor Adhemar Palos da Eletronorte e outras autoridades, o governador do Estado. Uma usina que era para gerar 600, 700 megawatts vai gerar apenas 350 para diminuir o impacto ambiental. E é assim que tem que ser os projetos em todas as áreas, diminuindo o impacto ambiental para que o nosso planeta possa suportar esse crescimento humano. Era o que tinha, senhora apresenta.